O restaurante Fino Sabor inaugurou na noite desta sexta-feira, dia 23, em Xancherê. Nossa finalidade é a seguinte, a gente sempre morou anos fora daqui, a gente era daqui de baixo de Santa Catarina, moramos anos no Paraná e nós tínhamos uma infinidade grande com a nossa cidade aqui. Além de morar nossos parentes, anos a gente veio pra cá e vimos a necessidade do quê? De uma churrascaria aqui, porque a gente já faz há mais de 20 anos que lido com churrascaria, né? Então, em Xancherê eu vejo assim que do jeito que a gente quer implantar aqui pra cidade, próximo a isso só tem Chapecó, né? Então, o que nós fazemos? Muita gente, às vezes, muitos vão pra Chapecó. E o que nós trouxemos? Por que nós não montamos igual aos nossos vizinhos aí? Então, nós trouxemos uma coisa mais diferenciada pra cidade, onde que tem um espeto corrido, a noite a gente vai fazer um rodízio de pizza, de pizza com carnes, bufês com saladas e algumas agregadas de cozinha, de frituras. Então, assim, uma coisa diferenciada que eu vejo assim que a cidade não tem, né? Com um espaço amplo e acolhedor, você e sua família vão viver momentos especiais por aqui. Muito legal essa coragem que ele teve, um espaço muito bom, muito agradável e é uma ótima opção para a gente poder sair à noite, almoçar ao meio-dia e poder degustar uma boa comida. Olha, eu achei bem legal, assim, o espaço é legal, o preço também é bom, né? Não precisa ir tão longe, eu achei bem bom. Com certeza é um momento importante para a nossa cidade, um investimento de quase 5 milhões do Lauri e da sua esposa Denise, tem cerca de 20 colaboradores, é um serviço diferenciado que nós praticamente não tínhamos similares aqui na nossa cidade e parabenizamos os empreendedores que acreditaram, né, e acreditam no município de Xancherê. Todo dia tem espeto corrido para seu almoço, à noite é a vez do rodízio de pizza, sendo que na sexta e sábado ele é acompanhado por carnes e saladas. E outro diferencial aqui do Fino Sabor é que no andar superior tem esse espaço para cerca de 300 pessoas, onde você pode fazer uma reunião ou até mesmo um evento. Quero que todos fiquem convidados, todos da região aqui de Xancherê, Faxinal dos Guedes, Bom Jesus, toda a região aqui, Chaxim, Chapecó, todos que quiser vir apreciar nosso trabalho, sejam todos bem-vindos, será um prazer atendê-los. Conheça já essa novidade na Nereu Ramos, a Rua da Rodoviária, no centro de Xancherê. Fino Sabor, Churrascaria e Pizzaria. Fino Sabor, Churrascaria e Pizzaria.